Fala pessoal do canal, hoje é um vídeo curto em parceria com o amigo João Paulo JP, que esteve em Vitória da Conquista na Bahia esse fim de semana. Espero que gostem, em breve vídeos novos e mandarei um abraço aos seguidores do canal que sempre deixam um comentário. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?